Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Gabigol ficou devendo, clássico, o Gabigol tá devendo a futebol já tem dois anos. E a gente sempre toca no mesmo ponto, né? Atuação regular? Não foi atuação regular, como tá dizendo ali na tela, né? Gabigol, novamente, eu acho que para quem defende o Gabigol como predestinado, atacante decisivo, atacante que vai ajudar o Flamengo a chegar na semifinal da Libertadores, na Copa do Brasil, que pode acontecer, mas acho que a chance disso acontecer é pequena, porque o jogador não vem jogando boas partidas há anos, podemos dizer assim, já há mais ou menos dois anos. Então aquilo, fica muito difícil defender o Gabigol, que para mim acho que não vai renovar, na minha opinião. E, nítidamente, quem assistiu o jogo, o Gabigol foi menos um dentro de campo. E outro jogador que é difícil de se defender é o Alan. Pelo amor de Deus! O Alan, não sei o que o Alan fez, meu filho. Eu acho que o Alan tá andando muito junto, tá andando junto com o Gabigol, né? O Alan teve aquela lesão e desaprendeu a jogar bola, né? Sinceramente, pelo amor de Deus. Mas vamos embora com mais um debate aí. E depois, uma denação desse seu like aí. Vocês, você principalmente, é um cara que luta pela alegria. E o Gabigol seria esse pilar. Eu também estava querendo o Gabigol, jogando... O que aconteceu pra gente? Jogando aonde? Jogando aonde? Ah, tá vendo o Flamengo lá. O Gabigol, assim... Ele flutuou ontem. Ele atacou o espaço. Ele não fez o gol. Ele foi só gás. Ele não foi Gabigol ontem. Mas você vê a movimentação dele... Olha lá, a movimentação dele. A ocupação de espaços, né? Como ele girou... Vamos rodar os melhores momentos do Gabriel ontem. Não, pega aí. Porque, assim, melhores momentos... Como você vai trair, hein, Pedro? Aliás, o Felipe Luiz... Ele perde a disputa de bola no gol. Aquela disputa de bola no meio de campo, no gol do Fluminense. Vamos rodar? Vamos rodar. Olha os melhores momentos do Gabriel ontem. O professor Felipe Luiz, ele falou... Não vai rodar? Ele falou que é fácil de prática. Ele gosta do Gabigol mais na área. Olha a assistência, aquele gão. O Gabigol deixou ali, de lado, ali. Não é qualquer um que dá uma assistência, assim, de lado, do corpo, assim, né? Claro que não. É de lado, assim, né? Tem cara que faz com as costas, né? O chleta, né? O cara deixa a bola... Só craque pra fazer isso, né? Então, você vê, o Gabigol, mesmo não fazendo gol, foi muito útil. Muito, muito, muito. Mas tem um alerta e uma lição tática. O Fluminense perdeu. E poderia ter sido 3x0. Porque se tivesse o ganso pênalti. É o seguinte, o Felipe Luiz, na coletiva, ele falou que ele gosta do Gabigol na área. Pra ficar mais na área. E ele acha que, não só na era Tite, há um bom tempo atrás, o Gabigol tá saindo muito. E ele é mais útil ali. Então, ele falou... Gabriel jogou uma babalidade saindo e servindo o Pedro, caindo pela direita. Mas ele quer ali o Gabigol mais centroavante, mais de área, sendo mais servido e não saindo muito mais da área. Que jogo você viu ontem, Bubu? Eu vi os dois jogos. Ah, isso aí. Essa é a grande atuação do Gabriel, aí tu vem qual jogo. Duas telas, né, Bubu? Duas telas. Não, porque um é na TV, um outro é eu deixo no celular. Isso, muito bom. Aí eu vou assim, porque quando tem dois jogos simultâneos, né? Se o Flamengo tava no celular, ele não conseguiu enxergar. Não, mas eu alterei. Quem falou isso? Acho o Bruno Vicari também. Na hora que o Corinthians fez 2x0... Aí você falou, ah, já foi. Aqui já era. Agora eu tava vendo no principal na TV o Corinthians e o Fla-Flo aqui. Esse jeito, todo mundo vê jogo, né, Zé? Ou seja, você perdeu um pouco aqui, né, Zé? Então, o Flamengo é o da Seleção, inclusive. No primeiro tempo, o Flamengo era superior e foi surpreendido na segunda etapa. Surpreendido. E o Felipe Luiz... Eu gosto que você vê os jogos de maneiras diferentes. É isso aí. Cara, né, Zé? Traz um olhar diferenciado. É assim, cada um. Um lance só já é interpretativo. Tá vendo, Zé? Várias opiniões. Então, por que foi lá? Eu já vi o cara. Não, esse cara jogou muito. Eu, cara, falei, que? Esse cara jogou muito, né? É, tipo, quando a gente faz o que você fala, o Gabriel jogou muito. A gente quer? Aí, o Gabriel jogou muito. Esse cara jogou pouco, cara, ou não sei. Quem foi o destaque ontem, Bubu, pra você do Flamengo? Foi o Gabi? Ah, o Gabriel, né? Destaque do Flamengo não foi o Gabigol. Destaque no Flamengo... Eu acho que o destaque do jogo foi o Martinelli. Muito bem. Muito falado. Não foi falado, não. Todo mundo falado, não. O Jânio Leal falou dele hoje de manhã. Não, assim, o Fulmin esse, coletivamente, funcionou melhor ali e tal. Participou do jogo inteiro. Aplicação tática e tal. Do Flamengo? Do Flamengo é difícil achar um cara, viu? É difícil achar um cara que foi bem nesse jogo. O Gerson faz muita falta nesse time, né? O Gerson é o motorzinho, é o Coringa. Então, eu acho que o Gerson foi o melhor do Flamengo. Ele já nem foi. É, ele falou o homem de volta, né? Mas eu vou ficar com o Gabigol. Pelo amor de Deus. Ah, é isso. Personalidade. E assim... Não, você tem que ser coerente, né, Dimi? O jogo do Flamengo, o melhor do Fluminense... Fala isso que eu quero ver. O melhor em campo do Flamengo, ontem foi o Gabigol. O melhor em campo do Flamengo, ontem foi o Gabigol. É, é o seguinte... O Pedro tá ficando bem revoltado. Eu tô temendo até por uma... Alguma situação. Eu quero levar pra falar do entretenimento. Ele não tá falando sério, né? Não, não. O jogo do Flamengo e Fluminense foi antecipado... Ele tá muito tenso, cara. Olha, cara. O jogo do Flamengo e Fluminense foi antecipado para ontem, pedido do Flamengo, inclusive... Tela dividida. Vamos lá, tenta conhecer o Pedro. A mentalidade tá pro jogo de domingo contra o Corinthians, final da Copa do Brasil. Então, houve uma desmobilização. E eu vou citar aqui o Vasco. Houve um descasamento de dados. O Vasco aconteceu a mesma coisa. O Vasco foi meio que desmobilizado para o São Ombro. O jogo contra o São Paulo tomou 3x0. Tem um ataque. Tem um ataque dirigindo a 3x0. Uma direta, assim. Eu posso falar do Vasco, posso falar do Fluminense, posso falar do Flamengo, posso falar de todos os times, porque eu conheço, entendeu? A mobilização. Quando você vai... O Fluminense tava jogando ali contra o Desenso. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Quando chega a notícia, o Corinthians tá ganhando. Pois é. O Fluminense jogou com muito mais a faca entre os dentes ontem do que o Flamengo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Ninguém quer enxergar. Ninguém quer enxergar. É isso. Então, assim, era o Fluminense no 220, né? E aí, no começo, o Martinelli, por exemplo, é um cara desse, muito aplicado ali. Ah, ele é craque, não sei o quê, mas ele fez presente e tal. E o Flamengo jogou de uma forma um pouquinho mais blaseiro. Não é que tirou o pé, mas o Felipe Luiz, com algumas alterações, algumas escolhas na escalação, poupando, preservando... Ou chamou o povo, vai ser. Contribuiu para... Arremate, arremate. Diremos que o Fluminense não ganhou, e sim o Flamengo tirou o pé. As duas coisas, né? Não, o Flamengo que perdeu, não foi o Fluminense que ganhou. O Zé, é um conjunto de situações. O Gerson hoje, pra mim, é titular da sessão brasileira, né? Eu cobrei... Pra você não, pro Dona Evaldo. Sabe que o Fluminense não era, o primeiro jogo contra o Chico não era. Mas com o elenco do Flamengo... Aí você cobrou, ele virou... Virou, o Paul Dona Evaldo me escuta, cara. Pode, Jorge. Vamos lá, pro povo na TV. O que ele ganhou com o São Paulo, ele me escutou. Vamos pro povo na TV, mas só uma coisa. Ele tá louco pra fazer o que ele fez aqui. Ele falou, é, você não fez o esquece, esquece, o Mengão esquece. Hoje, na redação, o Douglas Mar... É o termo carioca, eu sei do Rio. Mas serve pra outras torcidas, não é só o Flamengo que faz esquece. Vamos lá, o povo na TV. Se o Cabo nas costas teve a chance, ele finalizou. Porque a qualidade pra finalização é muito melhor. Faltou o Flamengo ser um pouquinho mais agudo, né? É um tapa, é um tapa que precisa pra fazer o gol. E o Ganso, em um toque na bola... É outra coisa. O Ganso vai matar aí de defesa com o passe. Aí quando o Prats defende o Ganso na seleção brasileira... A gente vai falar, ah, o jogador tá velho... Quem é que fez isso na seleção dos jogos que a gente tá assistindo? E o Bubu fala de momento também, é o melhor meio. Ninguém tá falando do Ganso pra Copa do Mundo. A gente tá falando pra necessidade atual. Pela qualidade técnica que tem. Na temporada passada ele jogou muito. Nessa temporada tem jogado muito, muita movimentação. Não é mais aquele jogador que falavam, ah, mas ele é muito lento, não ajuda a recompor. Ontem teve uma obediência tática, principalmente em recomposição, muito grande. Bubu, você tá nessa vibe também? Eu tô, a Nath também, o Prats, de que esse cara poderia voltar à seleção brasileira? Eu acho que se tem alguém do Fluminense pra seleção brasileira, é o Thiago Silva, que não jogou ontem. O Fluminense ganhou do Flamengo, mesmo sem o Thiago Silva. Isso, bem lembrado. Eu avisei ontem, ganhar a Fla-Flu é normal. E o hino do Flamengo, pra quem não sabe, é uma coisa raríssima. Não, mas pera aí, quem você avisou ontem? Eu falei, ganhar a Fla-Flu é normal. O hino do Flamengo é uma coisa rara no show brasileiro. Não fala isso não, Bubu. Porque o Flamengo é um jogo de grande. Você vai fazer o Fluminense, você vai fazer o carro, o rival, vai fazer o Fla-Flu. Eu falei, o que se pegar, a fita lá vai te entupir. O que se pegar, a fita vai te entupir. O que se pegar, a fita vai te entupir. O que se pegar, a fita vai te entupir. O que se vai te machucar? Não, não, não. O que se vai te machucar? O que se o Flamengo é essa? O senhor vai te machucar? Boa, Zé. Calma, aí o Gabigol. Boa, Zé. Ele é o Fla-Flu. Calma, calma. É o seguinte, o hino do Flamengo cita o Fluminense já. Ali já vem assim, nos Fla-Flus, é o Ai Jesus. Você vai se machucar. E o outro time do Brasil cita o seu rival no hino. Você falou que o Flamengo quer ganhar ontem. Eu falei, mas era um palco. Você quer que eu refutele isso também? Você tem que entender que às vezes eu não deixo os sinais, haverá sinais. Galindo, Galindo, o VAR de ontem. Eu falei, ganhar Fla-Flu é normal. Não, se vocês me forçaram, eu dei um palpite. Mas eu disse que haveria sinais. Não, senhor. Não, senhor. Você falou que o Flamengo ia ganhar. O senhor não queria dar palpite? Mas sem palpite que eu fui aqui. O senhor não queria dar palpite? Então você falou que precisava lembrar o avanço. Depois o senhor deu. Cara, eu morei quatro anos em Laranjeira. Eu casei do lado do Fluminense, em Gioflaço e Guanabá. Então eu conheço muito. Eu sei o que é ser tricolor, você não sabe. É por isso que eu não conheço. Eu não sei o que é ser tricolor. É por isso que você falou que o Flamengo ia ganhar. Daqui só eu sei o que é ser tricolor. Ok, eu estou aí. Eu boto o papado e mais críticas. Então, tem que respeitar o Fla-Flu. Eu só vou ouvir o Zé aqui. Tirou força, não botou o Gerson. Calma que nós já vamos falar do Flamengo. É, o Flamengo é de ser se defender. Entendeu? Só deixou. Botou o Léo Ortiz de volante, não botou um tiro na zaga ali. Agora, onde que eu quero chegar aí? E aí eu vou perguntar para o Zé. Antes, você já vai preparando a defesa. O assunto não vai morrer, não. Não vai morrer que eu vou voltar mesmo. Que o Gabigol ia comer a bola, que ele com o Felipe Luiz ia diferente, que o Flamengo ia ganhar. Eu estou tentando te dar tempo. Ele é muito precipitado. É começo de trabalho do filipismo ainda. A primeira derrota ele já está aqui. Você não pode ter um assodado. Você não pode ter precipitado a sua análise. A gente não está falando do trabalho do Fla-Flu. Ele falou que eu não... Calma. A gente não está falando do trabalho do Fla-Flu. Não, lá, lá. Aí eu tenho que defender o Fla-Flu. Não, não depende. O Fla-Flu é essa. Não tem problema. Eu estava tentando, o Fla-Flu. Mas é o seguinte. Não depende, não. Domingo é que o Flamengo ia ganhar tudo. O Pedro falou assim, calma, tem dois jogos apenas. Calma. Mas ele é muito precipitado. Ele é um assodado. Ele quer tirar conclusões muito rapidamente. O quê? Esse é o início de trabalho do filipismo. Domingo é o grande teste. Quando você entra em uma competição no palpite, é você saber ganhar, como foi com o do Benfist. E saber perder. Você não está sabendo perder. Eu vou te contar uma história. Não, não, não. Você não vai contar. Vai, vai. Conta. Eu tinha há quatro anos, eu ainda chupava a chupeta. E aí meu vô, meu saudoso vô, o seu Manuel, ele falou, eu queria jogar xadrez contra ele. Meu vô era muito bom de xadrez. Ele falou assim, você só vai jogar xadrez comigo se você tirar a chupeta. A música 3. E aí eu falei, avô, não, não. Você quer jogar xadrez comigo, eu te ensino, você vai jogar. Mas tira a chupeta, moleque. Aí eu peguei e joguei a chupeta fora. Fui jogar xadrez com meu vô. Aí ele falou assim, meu neto, você tem que aprender a ganhar e a perder. Aí eu falei, não, vô, não, eu só quero aprender a ganhar. Não me ensina a perder, não. Eu quero só ganhar. Não, você vai ter que aprender a ganhar e a perder. E aí eu ganhei do meu vô. E não aprendi desde então a perder. Eu só aprendi a ganhar. Essa é minha história infantil. De motivação. Você não pode aprender a perder. Minha história infantil de motivação. Ok, calma. Ele não aprendeu a aprender. Eu não aprendi a aprender. Eu sei. Daqui a pouco nós vamos voltar a essa sabatina. E o Gabigol? Pedro. E vamos falar do Gabigol. Só preciso ouvir o Zé de uma coisa. De cara que jogou. O Ganso. Por que? O Zé, o Ganso parece os caras que jogaram contigo. Esses caras do 10. Ele me parece que está fora do tempo. Porque ele com tapa, ele abre todo o campo. Mas ele não é. Ah, mas não corre. Intensidade. Mas, cara. O que ele faz é absurdo. A questão de, ah, ele não corre. Isso já não pode falar mais do Paulo Henrique Ganso. Já faz uns três anos. Desde a época do Diniz. Antes mesmo do Diniz, ele já tinha chamado a responsabilidade. E ele está correndo muito. 35 anos. Ele está correndo muito. A questão da parte técnica é assim. Você fisicamente, você pode perder condicionamento físico. A parte técnica, não. E com o decorrer do tempo, você pode aprimorar essa parte técnica. Porque você conhece os atalhos do campo. Você consegue administrar, através da experiência, administrar. A hora que você vai, força um pouquinho mais o ritmo. Agora eu me posiciono um pouquinho mais. Agora eu respiro. Essa é a fase do Paulo Henrique Ganso. Um cara experiente. Um cara entendedor da sua importância dentro desse elenco do Fluminense. Especialmente quando joga. E ontem ele fez aquilo que a gente sabe. O Paulo Henrique Ganso, tecnicamente, sempre foi sensacional. O que nós cobravamos e esperávamos do Paulo Henrique Ganso. Essa é a intensidade que ele vem apresentando nos últimos 4, 5 anos. Não, 4, 5, não estou exagerando. Mas é por aí. É a boa fase do início para cá. O Martinelli, no final do jogo na Zona Mista, ele fala assim. Às vezes a gente pensa que o Ganso errou um passo. A gente que não acompanha o raciocínio. Mas é verdade. Porque ele coloca uma bola para a gente num espaço vazio que a gente não enxerga. E aí ele faz a diferença. Semana passada, antes dos dois jogos, do Thiago Silva. A dificuldade da zaga do Brasil, com as lesões do Militão. Eu acho que é possível. É possível. Desde que você tenha boa vontade. Porque esses caras, eles não vão criar problema. O Paulo Henrique Ganso não vai na seleção para criar problema, para criar um clima ruim, para brigar. Não, ele vai lá para aproveitar. Ou, como gosta de dizer o Bubu, desfrutar. Não é, Bubu? Desfrutar do ambiente da seleção brasileira. Então, acho que às vezes é bom você entender. O Neymar está voltando. Quem imaginou de novo? O Neymar e Ganso? E ela vai chorar. Por quê? Você está lembrando um momento que é difícil para ela. Em 2010, eles deveriam estar naquela Copa do Mundo na Ficada Sul, né? Aquele peixão de 2011, lembra? Hoje está aí, buscando uma vaga de novo na Elite. Antes era Ganso. Vamos falar do Gabigol. Neymar, agora o Carilho está lá. Fala do Gabigol? É. Ó, memórias marejadas. Há uma emoção. Quando há citando o Santos, as boas memórias, elas vêm. Estou esperando. Vamos falar do Gabigol agora, por favor. Antes de projetar as semifinais. Hoje o tempo passou voando já. Fica tranquilo, tem bastante tempo o Bubu explicava a gente. Mas Gabigol... Não, mas acendo meus minutos. O que aconteceu? Assim, eu estava na sua vibe. Não está mais? Estou ainda. É que nós somos sonhadores. Me largou? Seu estou na minha mão, hein? Não vou largar ninguém aqui. Eu quero um esquoto aqui. Olha o seguinte. Vocês... Então, é isso aí. Nação, mais um vídeo aí para o canal. Mais um debate envolvendo o Flamengo. Esse Flamengo acabou perdendo ainda. O primeiro tempo foi muito bom do Flamengo. Porém, a chance mais clara do jogo foi para o Fluminense. No pênalti, ele perdeu o Rossi. Fez uma excelente de defesa. Eu questiono essa decisão do Juiz. Se foi pênalti ou não. Para mim, não foi pênalti. Para mim, na passada do Áries, ele acabou batendo no pé do Léo Pereira. E para mim, isso não foi pênalti. Mas tudo bem. Não foi gol. E no segundo tempo, o Flamengo voltou um pouco abaixo do normal. Com a rotação abaixo em relação ao primeiro tempo. E logo no início do jogo, ele sofreu um gol. Que querendo ou não, abalou ali o gol. O gol de... Acho que foi o Lima, se não me engano. Acabou abalando ali. Teoricamente, foi falha ali do Wesley. Que poderia estar marcando. Mas... É aquilo, né? O Wesley é muito bom ofensivamente e defensivamente. Sempre deixa a desejar, né? Para lembrar também que o Wesley, em alguns jogos atrás, aí, antes do Felipe Luiz, vinha fazendo jogos bons defensivamente. Então, foi muito bem, né? E o segundo gol, sinceramente, sobre o Gabigol, né? O Gabigol perde uma dividida. Ganhou a dividida. Então, tercipo o jogador do Fluminense no meio de campo. Copa a bola. O domina. A bola escapa dele na dividida com o Martinelli. O Martinelli dá aquele giro em cima da bola. Ou, tipo, uma letra. Acabou a bola sobrando para o Gilmaris. E o resto da jogada, você já sabe, né? O dele aí. Que, para mim, o Léo Ortiz ou o Alan poderia acompanhar com esses gols volantes. Ele entra dentro da área sozinho e faz o gol. Então, desatenção do sistema defensivo do Flamengo ali, de forma completa. Que acabou ocorrendo 2x0 e dificilmente o Flamengo conseguiria o empate ali. O Flamengo tentou de várias maneiras, mas, infelizmente, não conseguiu nenhuma maneira de... Entrar na zaga do Flamengo. Fazer o Fábio trabalhar, né? Acho que o lance mais perigoso aí. Teve o chute do Henrique. Que ele defendeu no meio do gol. Teve a cabeçada também do Michel, também. Bola cruzada. Mas o Ross não fez excelentes defesas. Aquelas defesas difíceis, acabou não fazendo. Mas, agora, pensar no jogo do domingo. Que é uma grande final, né? Então, é isso aí. Tamo junto. E é nóis aí. Tchau. Tchau.